Galerinha, tô aqui no começo do vídeo pra pedir pra vocês pra que deixem o seu like se você gostar desse vídeo E calma aí, se você tá vendo o Sobitar aqui, deixa o like, deixa o like, que eu vou precisar correr Vamos, 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 é o Sobitar Hã? Quem tá batendo essa porta? Orion! Orion! Wiki? Meu Deus, calma aí, ele chegou cedo hoje Aí, ô, o que que é isso? Você tá deixando a vaca pra cá, cara? É minha amiga mimosa Ai, meu Deus, tá Vou deixar ela aqui, ó, vou deixar ela aqui Deixa ela aí Eu queria levar ela pra dentro, eu queria levar ela pra dentro Não pode, cara, não pode deixar aqui não, porque tá complicado Tá, mas eu quero saber outra coisa, olha, eu não quero saber de vaca, nem nada do tipo, cara O que você quer saber? O que é aquilo? O que é aquilo lá? Ah, mano, aquilo lá é muito legal É um novo aquário Não, não é um novo aquário, cara, só que é um segredo Eu não posso te contar o que tem lá dentro agora, tá bom? Primeiramente, eu tenho que fazer uma coisa que vai me ajudar A fazer com que isso aqui funcione, tá bom? Ah, o que é que, o que é que eu faço? Então, cara, você vai ter que me ajudar aqui a fazer uma parada, né? Que você vai ficar aqui por segurança, na verdade Que aqui no meu baú secreto tem vários itens aqui que vai me ajudar pra fazer isso Basicamente, eu vou ganhar superpoderes Como assim? Eita Exatamente, vou ganhar superpoderes Nossa, mas que estranho Tu ganha superpoderes? Ah, eu vou te mostrar, eu vou te mostrar Chega aqui, chega aqui, vamos lá Vamos nessa Você vai se impressionar com isso, cara E depois que eu ganhar os meus superpoderes Eu vou te mostrar o que tem dentro daquelas caixas ali Né, muito legal O que é isso? Nossa mão Ah, é Um presente pra você Oh, um presente, cara Valeu pela vaquinha Eu vou colocar ela lá dentro depois Ah, enfim, ó Eu vou colocar aqui Será que dá certo? Caraca, agora você tá meio rápido, hein? Já tá pro poder, já? Não, eu tô... Será? Não sei Ah, tchau, Mimosa Ah, deve ser aquela porção maldita Que eu tinha tomado É que tá pro barato Na dispensa Hã? A gente tomou ontem, né? É, é verdade Aí, vamos lá então Vamos lá Ué, acabou o efeito da porção, cara Ah Meu Deus Tá, só foi pra lá também, né? Só foi pra lá Não, 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 tira Você vai ofender a vaca Deu um couro aqui da tia dela Ah, tira isso daí Aí, boa Tá, vamos lá então A gente vai ter que fazer aqui Um retângulo Ó, cheguei aqui Um retângulo Eu vou fazer um acelerador de partículas Ó, aqui Você não sabe que tem um acelerador de partículas? Não Não sabe como assim Ó, eu vou fazer aqui Ó, eu tenho que fazer assim Depois assim, assim, assim Assim também Tudo mais Fechando tudo Fechando tudo E aqui em cima também, né? Precisa de quase um pack Disso daqui, na verdade É muito É muito desse bloco, né? Enfim Aí chega aqui Coloca um aqui em cima Outro aqui E coloca outro aqui Boa Agora Falta o toque final Bate ele com esse martelo aqui, ó Sai de perto, sai de perto Calma aí Não, não, não Não tinha isso aqui não Isso não pode dar problema ali Calma aí, ó 3, 2, 1 e Uou Aê Aê Uou Que da hora, cara Viu? Ficou da hora, não ficou? Como é que eu me entro ali? Calma, calma Não pode entrar Senta e saiba Esses poderes Tá, ó Então segura isso aqui pra mim Segura isso aqui também E segura a vaca Que senão eu vou virar o super vaca Ai, meu Deus Toma isso aqui também E vamos nessa Ai, calma aí Eu me esqueci de uma coisa, Wiki Olha só Olha o que eu fiz Pesquei uma vaca Meu Deus Tá pescando a vaca, cara É o seguinte Eu preciso ir lá em casa Pra pegar nove baldes de água Que ficou faltando Ah, eu vou lá junto É, vamos lá então Tá lá na dispensa Aê Uou Tem que pegar um desígio também pra você, cara Tá aqui na dispensa Chega aqui Ó Vamos lá Eu deixei em casa hoje Ah, sim É, se eu não me engano Os baldes de água Estão aqui embaixo Aê, Wiki Então aqui, ó Pega aqui alguns também Alguns baldes de água pra mim Aê Eu pego esse daqui também Me ajuda a pegar aí Que tem Tem muito, cara Tem muito Boa Peguei já E aqui em cima tem um Negócio pra você aqui Ah, já pegou? Uhum Aê, então bora, mano Bora que bora Deixa eu até a vaquinha aqui em cima também Né É Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá aqui Já já fica de noite, gente Não pode esperar ficar de noite, cara Aê Uou Boa Cheguei É muito legal usar esse daqui Enfim, ó Vamos colocar aqui os baldes de água aqui Outro aqui Outro aqui E outro aqui Cadê os baldes d'água? Dá mais aí Toma isso aqui Aê Boa Valeu Ó Vou colocar mais aqui Esse aqui Aê Aê Nossa, encheu tudo Encheu tudo já Meu Deus Tá Toma isso aqui Boa Aê Agora Agora Dá uma distanciazinha aí E vamos lá, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ué Isso aqui não tá funcionando Órion, pera aí O que? Órion, pera aí Esqueci de uma coisa Tô esquecendo de alguma coisa aí, cara O que? Como assim? Você entende desse Desse Dessa máquina aqui? É, entendo É uma alavanca Eu tenho energética Que eu posso pegar É verdade É verdade, cara Como que eu vou ativar uma coisa Sem alavanca? Tá Como? E daí? Aê Boa Nice Tá Ok Vamos colocar alavanca aqui então Né E Calma aí Tem que ativar aqui E Calma aí Aê Boa Tá indo agora Tá indo Olha só Tá subindo aqui Aqui também tem que ativar, será? Ah, eu não sei Tomara que sim Aqui é água no caso Tá certinho Tá certinho Olha só Tá carregando, Wig Tá carregando Tá carregando, cara Aí Caraca Ai Deu ruim Que fora Eu não sabia disso Calma aí, calma aí Vamos fazer de novo Aê, Wig Agora sim Reconstruímos tudo aqui Meu Deus, cara Eu não sabia Tá Vamos Calma aí Aê Boa Pode ativar Ativa a alavanca Clica no negocinho Aê Vai Aê, tá enchendo Tá enchendo Meu Deus do céu Eu quero se puder É melhor sair de perto, Wig É melhor sair de perto Que vai se puder Ai, meu Deus Tomara que dê certo Tomara que dê certo, cara Meu Deus Olha isso Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, 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 ai Meu Deus Vai Que isso Uou Consegui Meu Deus do céu Como é que eu subo aqui? Ai Wig Oi Cadê teu poder? Eu tô me sentindo estranho Eu tô me sentindo estranho Uou Meu Deus Você viu isso? Não Ai, caraca Caraca Que legal Eu tô super rápido Ô, louco Olha isso Ai, meu Deus Tô pegando fogo Eu tô pegando fogo Eu corri rápido demais Eu corri rápido demais Meu Deus do céu Ai, cadê a água? Joga a água pra mim, Wig Joga a água Tá pegando fogo, bicho Tá pegando fogo Meu Deus É, não pode correr tanto Vocês vão pegar fogo, né? Tá Eu acho que tá pegando fogo Sabe por quê? Porque eu tô sem a minha armadura de super-herói Ah, agora a gente vai pegar a armadura lá Nessas coisas, né? Verdade Vamos lá, então Aí Olha só como eu sou rápido Na verdade, eu poderia usar muito bem isso aqui também, né? Pra me chegar mais rápido no lugar, né? Ó, mas enfim Vamos nessa, então Vamos nessa Olha só Calma, calma, calma aí Não entra Não entra Não, não, não entra Não entra, não entra, Wig Não entra, não entra Não entra Agora eu vou te mostrar aqui A primeira armadura do Flash Porque isso aqui são as evoluções da armadura do Flash Né? Tá Vou mostrar pra você aqui Deixa eu ver, então Aí, Wig, olha só Olha só que legal Essa daqui é a primeira armadura do Flash Ó, ó, o peixe Meu Deus, peixinho Bota aqui Bota aqui Ai, não tem como pegar ele Vai morrer, Wig Aí, coloca ele lá de novo lá Olha só Essa daqui é a armadura do Flash A primeira armadura, na verdade, né? Só que isso aqui não é bem uma armadura É a roupa de treinamento dele Caraca, mano Gostou? Nossa, irmã, essa roupa até parece de shopping Ah, não é do shopping, mano É que tipo assim Quando ele ganhou os poderes dele Ele precisou dessa roupa aqui pra ele treinar e tudo mais Só que aí eles viram que ela pegava fogo Tipo assim, ó Calma aí Aí Uou Meu Deus, será que ela vai pegar fogo aqui também? Ah, não vai pegar fogo porque tá chovendo, né? Ai, meu Deus Tá, ó Vamos lá, então Aí E aí, o que você achou? Eu vou correr de fogo com ela É, mano Isso aqui corre bastante, hein? Vai, corre, quero ver Olha só Uou Que da hora, né? Muito da hora Tá tonto Hã? Vou ficar tonto? Você fica dando volta em mim? É verdade Ó Calma aí Calma aí Vou colocar a armadura aqui de volta, né? Vamos fechar isso aqui Que é secreto, mano Secreto essas armaduras Ó Agora A segunda armadura do Flash É essa daqui Calma aí Aê Boa Olha só Essa daqui é da hora, hein? Essa daqui É da hora, mano Olha como é que eu fiquei de Flash Caraca Mano, que legal Ficou da hora, né? Ó Vamos lá Eu vou correr aqui Calma aí Olha isso Olha isso Nossa, sai um raio Sai raio, mano Sai raio, cara Que da hora, mano Olha isso Uou Eu sou o Flash O homem mais rápido do mundo Até mimoso tá olhando Né? Meu Deus Tá Agora é o seguinte Eu vou te mostrar Na verdade Eu quero testar uma coisa Eu quero testar uma coisa Ah, isso aí tem como tacar Raio? Não tem? Ah, não tem Eu acho que não tem como jogar raio É Achei que tinha Doeu o resto aí? Meu Deus Calma aí É, eu acho que não tem como mesmo não Wiki Ah, mas assim Eu gostei Gostei dessa amadura aqui Mas eu corro tanto rápido Que nem tu Olha só Vamos fazer uma corrida Ah, mas é óbvio Que isso aí é mais rápido, né? Ah Isso aí Então, e por último aviz Isso aí Mano Isso aí é Bem mais tecnológico Que a armadura do Flash Tá, olha só Hum Aí também eu ganhei meus poderes agora, né? Então eu tenho que ir com calma Oi Ó Guarda essa armadura Vou guardar essa armadura aqui Agora essa daqui É a mais legal É a mais sensacional de todas Que é a última armadura que lançou É a armadura do filme Da Liga da Justiça É a melhor Caraca Essa é a mais bonita de todas Essa aqui é bonita demais, cara Olha isso Tá, eu vou correr aqui Olha só Olha só, mano Só não solta os raio, né, mano Cadê os raio? Não tem raio? Olha que solta assim Olha aqui Caraca Que da hora, mano Solta todos os raios aqui, ó Quando chega perto de bloco Solta bastante, tá vendo? Igual no filme mesmo Olha que da hora Meu Deus Verdade Olha que legal Muito da hora mesmo, né? E aí, o que você achou? Eu também queria ter poderes Eu também queria ter poderes, olha Você queria? Então vamos nessa Vamos fazer lá pra você também Vamos lá Vou até liga de Flash, cara Ah, aí Uou Eu sou Flash Caraca, olha só Saca fogo Olha aqui, olha aqui Olha O que? Olha as plantinhas O que acontece? Nossa, parece que estão pegando fogo Sério? Aham Aqui tá de boa, mano Aqui tá de boa Quando for a mesma vez de salvo Eu vou te mostrar Pra eu ver como é que parece que pega fogo nas plantinhas Ok Vamos lá, então Vamos reconstruir tudo Meu Deus, Wiki Eu acho que tá tudo certo, cara Tá tudo certo Tá indo Tá indo Caraca, caraca, caraca Falta pouco, olha Falta pouco Vai, 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 vai Um, dois, três e... Uou Olha, eu nunca encontrei essa coisa Ela quer te pegar O quê? Como assim? O que aconteceu, Wiki? Meu Deus Você virou o Savitar Ai, meu Deus Calma Não, não Sai daqui, Savitar Sai daqui Nem vem Nem vem que eu sou Eu sou o Flash, cara Eu sou o Flash Ah, é? Você quer apostar corrida comigo? Quer? Então vem cá Vem cá, Savitar Vem Ai, meu Deus Não, não vem não Não vem não Não vem não Ai, nossa Você é muito rápido, cara Nossa Que isso Ah, é? Quero ver se você consegue ver a culpa É, então Que você É o Savitar Ai, meu Deus do céu Será que ele é rápido assim mesmo? Eu dizeria muito rápido mesmo Então bora que bora Tá? É xerre número 3 Vem cá É xerre número 5 Oi, possamos ver a culpa É xerre número 5 Ai, nós ja É xerre número 6 Ou ou rap 15